Minuto Sabedoria, oferecimento, ConstruCenter, tudo em material para construção e a facilidade nas negociações. Alto Posto Dois Irmãos, abastecendo com segurança, Planeta dos Ferros, tudo em ferragens em geral. Moreira Empreendimentos, a decisão certa para bons negócios. Alto Posto Dois Irmãos. Para a gente poder mostrar aqui o nosso trabalho com perfeição para vocês. É só sumir mais um pouquinho e dar tudo certo. As pessoas só valorizam o que tem quando perdem. Essa é a nossa mensagem de hoje. Por que será que a grande maioria das pessoas Só valorizam o que tem Quando acabam perdendo Infelizmente ou felizmente Não sei O ser humano ele vive Na base de comparação E então tudo Tudo que conseguimos ao longo da nossa vida Tudo nós temos De tudo que queremos Sempre comparamos assim com algo que já tivemos Algo que queremos ter Ou algo que outras pessoas possuem Por isso Existe aquela outra famosa frase Que ouvimos direto e reto A grama do vizinho sempre está mais verde Eu acredito que Não fazemos isso por mal Afinal estamos sempre em busca de bom Ou de melhor para nós E a gente precisa Todos os dias Buscar a alternativa Para valorizar aqueles Que a gente sabe Que quando não estão mais conosco Que já foram embora Aí você diz Olha infelizmente eu perdi E por que perdeu? Por que você perdeu? Perdeu o contato? Perdeu tudo o que tinha? Porque o ser humano às vezes Ele é autocostumável Ele acostuma rápido com as situações adversas do dia a dia E por vez Deixam de valorizar as pessoas Que ficam do seu lado Aquelas pessoas que Te aguentam na verdade diariamente Essas pessoas que fazem companhia Para você E por uma Simples razão Já não fazem mais Porque você Deixou a desejar Você perdeu aquele contato Você precisa dar mais atenção E principalmente As pessoas que estão ao seu redor Na sua vida Pessoas não são descartáveis Pessoas são originais Objeto é descartável Pessoas não E aí você precisa buscar isso com Com sabedoria Você precisa aprender a dar valor No que te traz paz E menos valor No que te traz renda Se as pessoas te traz paz Invista nelas Se traz apenas sua renda Saiba Conciliar Para que Diante das situações O que prevaleça Seja as pessoas Que estão ao seu redor Tá bom? É assim que nós terminamos A nossa mensagem de hoje Muito obrigado pelo carinho E nós já encerramos por aqui Minuto Sabedoria Oferecimento ConstruCenter Tudo em material para construção E a facilidade nas negociações AutoPosto Dois Irmãos Abastecendo com segurança Planeta dos Ferros Tudo em ferragens em geral Moreira Empreendimentos A decisão certa para bons negócios Minuto Sabedoria Minuto Sabedoria Minuto Sabedoria Minuto Sabedoria Obrigado.